Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro e pela nova namorada dele. O motivo, você não vai acreditar, foi por causa de 20 reais. O suspeito emprestou o cartão de alimentação para a ex comprar comida para a filha do casal. Só que a mulher gastou 20 reais a mais do que ele tinha permitido. E isso deixou o homem indignado. Veja o que ele fez. Os machucados nas costas são só uma das marcas da agressão que esta mulher de 28 anos sofreu. Este vídeo, feito por uma pessoa que estava na rua, mostra parte da briga. A vítima está de roupa clara. Dá para ver o ex-marido puxando a perna dela. A atual namorada do homem está de short jeans e top preto. As agressões físicas param, mas a provocação verbal continua. Veja que o homem grita e chama de otária a ex com quem teve uma filha. E que antes da gravação, teve parte da orelha arrancada. O Paulo é advogado da vítima. Ele conta que ela está apavorada e se mudou de cidade com a filha de 5 anos para longe da própria família para tentar se proteger. Ela entrou com o pedido de medida protetiva, fez a denúncia, fez todos os trâmites da maneira correta, mas o sistema brasileiro muitas vezes é leniente. Então, até hoje, essa medida protetiva não chegou para o agressor. As agressões começaram antes da gravação do vídeo. Toda situação aconteceu porque, em dado momento, o pai da filha dela emprestou um cartão alimentação e, no momento em que ele apresenta esse cartão alimentação, ela realiza um gasto ali para comprar suprimentos para a filha e ele alega que esse cartão alimentação, que ela tinha gasto mais do que ele havia autorizado. Acho que em torno de R$ 20,00. E, por causa de um valor ínfimo desse, por causa de um valor mísero desse, ele vai, então, até a casa dela, junto com a atual namorada e chama a ex-companheira. Ela atende, a filha dela atende, que é uma criança de 5 anos, chama a mãe e ali começam uma série de agressões. Ele pega ela por trás e segura ela, assim que ela chega no local, e fala com ela que, apesar de ele era homem, que ele não poderia bater nela, mas que ele tinha levado ao local quem poderia bater, que era a namorada dele. O vídeo termina com a atual namorada do homem se afastando do portão, enquanto continua a gritar. O advogado conta que a vítima fugiu e, agora, está tentando arrecadar doações para reconstituir a orelha. Então, ela está desesperada, não está em Belo Horizonte, está em outra cidade e tentando, a todo tempo, conseguir essas doações para fazer a reconstituição da sua própria orelha. É um ignorante, um nojento, um covarde, que bate em mulher e bateu na ex, porque ela gastou R$ 20,00 a mais, porque ela comprou alimentos para o filho dele também. É filho dela, mas é filho dele também.